Fala aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é o Stark e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Pokémon Radical Head. Lembrando que estamos jogando no modo Hardcore. É, mano, Hardcore Mode, onde o joguinho fica simplesmente insano. Mas é assim que a gente curte, né? Bem desafiador. Bom, vamos prosseguindo, certo? Não tem muito o que falar. É só mesmo acompanhar a série. A série tá ficando com episódios bem longos. Uma hora pra mais. Porque eu tô jogando bem tranquilo e porque eu tô apanhando muito também, né? Tem esse sorte do detalhe aí que, dependendo de quem a gente enfrenta, é couro na certa. Mas, cara, tá muito divertido. Eu não vou negar que eu tô me divertindo pacas jogando isso aqui, galera. Tá muito legal. Tá muito massa mesmo. Então, vamos que vamos que o objetivo de hoje, olha, tem muita coisa. Mas, com certeza, uma dessas coisas envolve o LTCert. Sem dúvida. Sem dúvida. Eita, preula. Se esse escroto deixar, né? Nossa, Veluza. Uau. É psíquico, né? Psíquico e Ghost, talvez? Ah, ganhamos ability pills, hein? Que maneiro. Quer dizer, seria melhor se fosse o... Tem um outro nome. Eu esqueci, mas a gente vai descobrir em breve. Tem um outro nomezinho. Simbora, simbora, simbora. Bom, o Tundi tá seguindo a gente. Qualquer coisa, se eu quiser que outro Pokémon me siga, é só eu falar lá com aquele carinha no centro do Pokémon, né? Pelo menos é isso que vocês me indicaram. Mas eu não vou perder meu tempo, não. Acho meio desnecessário fazer isso agora. Mas eu vou conferir nos Pokémon que aparecer aqui pra gente. Se for coisa boa... É, na verdade... Sempre tem coisas interessantes, né? A verdade é essa. Sempre tem coisas very interesting. Vai depender da sua necessidade. Olha lá, tá vendo, ó? Sabia que isso ia acontecer. Que ele ia me oferecer as outras versões dos Pokémon. Só que eu tô... Eu sempre vou visando o próximo ginásio, entendeu? Talvez não seja muito sábio fazer isso. Porque às vezes um que não vai ser bom pro próximo ginásio, ele pode ser bom pra outro ginásio. Entendeu? E a gente meio que descarta o cara e depois vai ter que voltar aqui pra pegar, mano. Então... Ó, que nem Raihorn. Pô, Raihorn é uma boa, mano. É uma boa mesmo. Eu vou tentar fazer essa batalha aqui, galera. Vou tentar a sorte, quem sabe. Quem sabe a gente consegue capturar esse Pokémon aí. Aí pro próximo ginásio já, na teoria, ajudaria, né? Já ajudaria pra caramba. Na teoria, lembrando. Tudo é na teoria. Tá, eu já vou soltar aquele poderiozão já. E já era. Facinho, né? Facinho, facinho, facinho. Tá pego. O bom é que ganha ainda uns itens, ó. Que legal. E aí é aquela velha história. Você entra aqui no PC, já puxa ele pra party. E vai ter que tirar alguém daqui, mano. Só que quem? Quem que você quer tirar? Querer tirar? Eu não quero tirar ninguém, não, viu? É, eu acho que eu vou deixar pra depois, então. É, só se eu tirasse você, né, Scraft. Mas você é bom pra caramba, mano. Você é muito bom, velho. Tá, vamos lá. Vamos ver qual é que é desse... Desse monstralhão aqui. Rock Blast. Smack Down. Smack Down é uma boa combinação com o Golpe Ground, né? Mas o Rock Blast pode se tornar mais interessante. Dependendo. Vai depender se vai acertar os golpes ou não, né? Drill Run também é muito bom. Mas o Bull 12 tira Speed, então... Também fico meio dividido com relação a isso. E ele não vai evoluir ainda. Ou seja... Se quiser usar ele, vai ser assim, mano. Veio o Reckless. Ah, vamos ver, né? Opa, não é por aqui não, pô. Tá maluco? Vamos ver. Eu já vou deixar ele na par de qualquer coisa. Tem que ver os métodos de evolução que eu acabei nem vendo, mano. Tipo, se eu quiser ter um Ripeter futuramente, coisa assim. Não que seja necessário, mas... Vai que dá na telha, né? Mais uma TM. Uma Citrus Berry. Nossa, aqui tem outro negócio. Blitzel. Tô de boa de Blitzel. E aqui? Ah, esse cachorro aqui é... Ele é embaçado, hein? Flitel. Nossa, eu nem sei que Pokémon é esse. Olhando assim pra ele, eu nem consigo identificar ele, acredita? Ah, é Pokémon novo, né? Feio que dói. Rapaz, muito feio, mano. E a noite? Eu sempre fico nessa curiosidade. Se muda, se não muda. É, mudar normalmente muda, né? Mas... Nada que se diga uau. Que coisa absurda. Né? Tudo dentro de uma normalidade. Olha aí a batalha aqui, mano. Rapaz. Do nada. Uma Mega Battle assim. Ixi, o cara já quase me aniquilou ali, mano. Tomou o Crunch, mas não morreu. Que pena. Mas agora capota, hein? Meu Aquajet. E o Bulldouzão? Hum... Que que é isso, hein? Esses caras são violentos demais, mano. Ah, o cara ali é Steel, né? Por isso que quase nada funciona quando se vagabundo. Ué, você não usou uma equipante nesse canalha? Meu Deus. Nem viu o que aconteceu ali. Mas não foi legal. Nossa, olha só, mano. Eu vou tomar um sapeco aqui mesmo. Achei que isso não ia acontecer não, cara. Eu realmente pensei que isso não fosse acontecer. Mac Punch resolve? Não resolve. Meu Deus, hein? E aí? Quem me explica esse mistério? Onde eu volto? Volto lá nos quintos, né? Tá vendo? Quer colocar High Horn na equipe? Dá nisso. Ah, vai culpar o High Horn agora, tá ligado? Coitado. Tem culpa não, mano. Não tem não, né? Sei. Sei que não tem. Pô, esse cara ali é apelãozinho pra caraca, velho. Fiquei louco com isso, mano. Que coisa absurda, velho. Isso que é legal de Radical Head. Uns treinadorzinho que é aleatoriaço. Como uns aço. Você simplesmente vai dependendo e toma um sapeco, meu irmão. Você não sabe nem da onde veio, velho. Você não sabe nem da onde veio. Oh, Vagal. Ah, tá bom. Menos mal. Já salva aí, já. Porque essa batalhinha aqui, eu vou te contar uma coisa. Ela é meio chata, hein? Aqui agora eu vou trocar. Vamos ver se vai dar bom. Fazer isso. Ele vai vir de fake out naquele? Sim, senhor. Hiding Power. Vamos ver o que acontece. Nada muito grave. E o meu Bug Bite? Gravíssimo. Beleza. Boltund. Agora é o seguinte. Shadow Ball. E Bug Bite. Fire Fang. Não deu pra sobreviver. Nossa, tomei um beat up ali nervoso. Cara. Ah, é aqui que é o problema, mano. Deixa eu ver. Will-o'-wisp. Sludge. Eu vou tentar Sludge, vai. E eu vou mandar o Mac Punch pra finalizar o Boltund. Aí, beleza. Finalizou mesmo. Tail Slap. Beleza. Intimidou. Sludge. E Mac Punch. E Mac Punch. E, ó, a Bearzinha. Pra coisar o golpe normal, né? Salafrário. Eita, Preula. Ficou com Poison, pelo menos. Menos mal, né? Vamos de Quacoaval. E quem mais? Scraft. É, pelo menos intimida os miseráveis, né? Vamos de Aquacutter. E de Low Sweep. Low Sweep deve resolver, né? Eu imagino. É, resolveu. Só o Aquacutter que é uma bosta. Nossa, não sabia que o Aquac... Quacoaval é uma merda desse jeito. O golpe. Brick Break ali era pra funcionar legal. E o Thunder Fang ali era pra brincar também, né? Meu, tô achando que eu vou perder de novo essa porcaria. Aê, Grumble já era, hein? Pelo menos. E aqui também, Brick Break. Beleza. Cara, será que não foi aqui que uma vez eu, o Filho e o Psyche, tava gravando um verso e eu fiquei travado? Pode ser que tenha sido. Um tempão eu fiquei aqui, mano. Porque essa batalha, ela é meio... Meio casca grossa. Tá ligado, né? Mas tá bom. Chegamos. É o que importa. Deu pra derrotar. Tá tudo certo. Agora é só seguir a nossa life aqui. Já pensou? Esse vídeo pode ficar um pouco menor do que o comum. Se a gente passar todo mundo rapidinho... Vai ficar show de bola, cara. Não é verdade, galera? A gente faz a festa aí no lugar. Certas coisas nunca mudam, né? Então, falar que esse cara... Continua descolando pra nós o Bike Vulture. Ah, você troca fósseis Pokémon por Shards. Legal. E você é o cara que revitaliza? É, isso mesmo. Revitaliza não, né? Ele ressuscita mesmo os fósseis através da máquina. Tá, vamos dar uma olhada o que tem aqui de bom? Nossa. Uma galera, hein? E esse monstrão aqui, será que vale a pena? Pro ginásio? Eu sempre pensando no ginásio, né? Com medo do ginásio. Não sei se é bom. Deixa eu ver. Ah, veio Modest já. Mas eu não sei se você, o ideal é Modest. E se não for? Bom, ele é psíquico, né? Ele é psíquico, já ajuda. Acho que eu vou tirar o Brelum, mano. Eu acho que o Brelum, ele até que ajuda. Não é ruim, não. O Brelum ajuda pra caramba. Mas deixa eu dar uma treinadinha aqui no... No Baltoi. Porque... Ah, tá ligado, né, galera? Tá ligado. Baltoisera. Vira um Klee Doe depois. Very stressful. Estressadão, doidão. Mas que horas que ele vira? Aê, no 36, no limite, tá vendo? Shore up. The user regains up to half of its max HP. Para restaurar o HP na Sandstorm. Nossa, que coisa louca, hein? Deixa eu conferir sua base de status agora, my friend. É, ele realmente tem o Special Attack melhor do que o ataque físico. Não significa que o Special Attack seja bom. Detalhe, né? Mas ele tem Levitate, Uncented Power. Só não tem o principal, que é um golpe... É, Ground, né? Special. Que é o principal pro ginásio aí que a gente precisaria. Então, é uma coisa que já dá uma desanimada monstra no cara de querer usar, né? Porque o maluco simplesmente não tem um... Até esqueci o nome do golpe. Mas vocês sabem que golpe que é que eu tô falando, né? Mas tudo bem. Vamos ignorar esse detalhe. E... Vamos colocar um item aqui nele. Soft Sand. E vamos pro Sat Aene. Sat Aene promete. Promete ficar tenso, né? Promete ficar very tenso. Mas a gente tá preparado, mano. Confia. Confia que vai dar tudo certo. E por Poção. Beleza. Olha só. Mudaram, hein? Mudaram o Pokémon do Brother aqui. Legal. Curti. Aqui eu vou ter que fazer essa batalha pra pegar o item que eu quero. Mas aqui as batalhas, pelo que se percebe, é bem... Bem suavinha, né? Talvez eu nem precisaria tá fazendo isso que eu tô fazendo aqui. Mas é legal, né? Você vê os Pokémon que os caras têm. Você pegar um item ou outro aí. Apesar de que... A gente fez um monte de código lá no início, né? Nem tem necessidade. Mas é mais por curiosidade mesmo. Como essa aqui vai ser a nossa série definitiva de Radical Head. É bom mostrar os Paranauê, né? Os Pokémon diferentão que esses caras têm. Acho que é aqui que vai ter um item. Nossa, olha só. Uma Gardevora ali, mano. Que loucura, cara. Aqui tem a TMzinha importante. Brick Break. Beleza. E aqui? Eita, uma batalha, mano. Do nada? Eita, preula. Do nada os malucos me veem com essa? Cês são um doido, véi. Ainda bem que eu tenho um Thunder Fang bem forte, né? Assim, consideravelmente forte. Ô, atacou o primeiro, é safado. Ué? Ah, tá. Eu já tava em campo, pô. Oxi. Burone. Mano, e agora? Sei lá. Arrisca um... Não, é 100% não. Taca um Extra Sensory mesmo. Peraí, faz o seguinte. Taca Extra Sensory no coisa. E aí você manda um... Ixi, mano. Mandei Bull 12 sem querer, mas... É, funcionaria bem, né? É fada, né? Estamos diante de uma fada. Beleza. É o que eu precisava saber. Porque daí eu taco um Sludgezinho, entendeu? Se der tempo, lógico. Ixi, não deu tempo. Não deu tempo de tacar Sludge, galera. Brincadeira? Que absurdo, cara. Os caras aqui é brabíssimo mesmo, hein? É safada, vai dar trabalho. Safada, né? Safada, vai dar trabalho mesmo. E agora? Melhor ficar no Extra Sensory? E no High Jump? Vamos ver. Ah, vai dar. Já deu. Ah, tem mais um. Mas ok. Acho que resolve fácil também, né? É, resolveu fácil. Não ganha nem um itemzinho, mano. Caramba. O cara quer ganhar item com todo e qualquer Pokémon. Com toda e qualquer batalha também. Aí não dá, né? Aí não dá. Cherry Berry, Petya Berry, não sei o que, Berry. Eita, mais batalha, ó. Batalha surpresa. Vamos lá. Vamos de Bug Bite. Thunderfang, Cramorant, que sobreviveu, vagabundo. Eita. Olha que loucura. Sabia que ele transformava assim no meio da batalha, não? Maluquice, né? Maluquice total. Tá, vamos lá. Thunderfang, Low Sweep, ok. Aqui é Thunderfang também. E pode mandar um High Jump no Nidoqueen. Não é recomendado, mas... Ih, caramba, errei, mano. Que lixo, hein? Aí é sacanagem demais. Errou de novo. Puta merda, mano. Mas tá bom. Aqui tá fácil, hein? Aqui tá fácil, aqui tá fácil. E aqui? É pra tá fácil também. Ah, só que não, hein? Só que não tá tão fácil assim, não. Rock tombe e o bicho tanca. Mas tá bom, ganhamos. Por enquanto, de boa, hein? Fala a verdade. Nada muito absurdo por enquanto. Tá, tem um item ali. Você acha que eu vou querer pegar? Eu tô cansei já de ficar tentando catar item, que não vai adiantar de nada pra nós, né, mano? Opa, esse aqui. Quem sabe seja bom. Quem sabe seja um item decente. É, tem M69. E aqui vai ter uma batalha. Aqui vai ter uma batalha. 16 poções. Até que ajudou, né? Bora lá. Nossa, Brandon. Putz, eu queria que fosse o Gary, mas tudo bem, né? O Brandon tem mais medo. É a segunda batalha contra o Brandon? Provável, né? Bom, vamos fazer no básico, né? Thunder Fang. Obviamente, né? Mas ficou paralisado. Mas não adiantou nada. O cara me deu um mega dano e me matou. Porque o cara é um cara, né? O cara é um cara. Ahn... Bug Bite. Beleza. Slaking. Vai vir com um golpe normal pra cima de mim, otarião? Não. Veio com knockoff. Gênio, hein? Gênio da peste. Mandou o knockoff de novo. Eu acho que aqui já deu bom pra ele, viu? Pra ser bem sincero. Pra ser bem sincero, aqui eu acho que já deu mega bom pra ele, né? Olha aí. Ele tá usando o que eu tô pensando? Tá, ele tá usando o que eu tô pensando, mano. Pode resetar aí de novo. Duro, hein? Complexo, complexo. Eu sou mais rápido que aquele Crodante imundo? Pra atacar um Willowisp nele? O mesmo Willowispano, ele ainda vai me dar um dano muito violento com o knockoff, certeza. Não, ele veio de Liquidation? Aí deu pra sobreviver, hein? Aí até deu pra sobreviver mesmo. Mudou de Pokémon. Knockoff, né? Knockoffeiro. Então vem, a de knockoff. Podisland. Mudou, hein, safado. Então é safado demais, velho. Sobreviveu. Ah, a Gardevore é uma porcaria, mano. Teria que ser um golpe do Raulter ali pra dar graça. Duro é conseguir chegar nesse estágio, né? Pra dar um dano nele. Mystical Fire. Meu. Difícil, galera. Porque o Raulter não é mais rápido que a Gardevore. Precisaria tirar Speed desse Pokémon de alguma maneira mirabolante, que nem eu sei como. Talvez paralisando com o Thunder Fang. Ah, ficou flintada. Que bom. Puxa, que sorte, velho. Pô, aqui dá pra ganhar então, hein, mano. Se fizer o negócio direitinho, acho que dá, hein. Vamos de Crunch. Fortinho, fortinho. Tirou a defesa, boa. Tirou a defesa, já valeu pra caramba. Cara. Sucker Punch não vai matar. Esse é o problema. Esse é o problema. Golpe Grass vai destruir o Coacuaval, vai destruir o Klaydol. O Scraft tá paralisado. Ai, 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 ai. E agora, hein? Você vai confiar que o seu bicho é mais rápido que ele? Olha aí tudo que ele tem ainda. Mano. Tudo bem que é um plus ali, né? Deixa eu ver o que acontece se eu mandar um Sucker Punch nele. É, acontece isso daí, mano. Agora sim, né? Consegue derrubar? Conseguiu. Plusley. Manda o golpe elétrico, então, seu rato imundo. Mandou mesmo, hein, otário. É, você não esperava por esse bicho, né? Vai trocar de Pokémon, não vai? Não, mandou Grass Knotch. Nossa. Desgraçadinho pra caramba, hein? Toma aí, ficou mais lento. Morreu. Crodante pegando fogo. Essa é a nossa sorte. Que é um Crodante on fire. Eu vou até mudar pro Scraft aqui, cara. Só pra tirar mais ainda do ataque dele. Aí eu dou um High Jump e finalizo o cara. Ou eu tento, né? Aí, boa. Aí sobrou ele, né? O Hariamão. Vou fazer o seguinte, hein? Vou mandar o Klaydol. Tomei o Fake Out. Nossa, ele pegou o Burn. Isso não é bom não, hein, mano? Isso não é nada bom, velho. Isso aí é péssimo, na verdade. Mas vamos lá. Extra Sensory. Knock Off Nervoso. Vai que é tua, filha da mãe. Aê, galera. Rapaz, ganhamos, velho. Ganhamos do Brandon. Tá vendo? Que bom, né? O Brandon sempre dá medo. Mas, se se esforçar um pouquinho, jogar na sabedoria, você consegue. Tem jeito, né? Tem jeito. Bom, acho que era isso. Agora a gente pode sair vazado, né? Vambora. Falou, Satene. Satene tá indo pra Jotô, pra quem não sabe. Comprovado, hein? Comprovado. Beleza. Vamos nessa. Ginásio. Ginásio. A parte pior desse ginásio é isso aqui, ó. Né? É a parte mais cabulosa que tem. Mas, se você fizer o negócio direito, ó. Não. Você faz merda, tá vendo? Por isso que eu salvo antes. Para já resolver essa questão. Ô, louco. Fala merda, mano. Ô, louco, bicho. Você tá de sacanagem comigo. Os caras alterou o bagulho, mano. Nossa, os caras alterou o negócio, velho. Pra não ficar mais só do ladinho. É isso mesmo. Os caras alterou. Você tá doido, velho. Aí é insano, hein? Vocês não acham, não? Como é que os caras quis mexer nesse nível, né? Tipo, ah, vamos dificultar até no puzzle? Vamos? Como? Ah, sei lá. Começa a deixar os botões totalmente aleatórios. Não deixa mais nas proximidades. Ah, beleza. Fechou. Já pensou? Que maluquice. Isso é uma maluquice, velho. Isso sim é maluquice. Total. Eita, Pikachu desgraçadão, hein? Vamos lá. Eita, eu ia trocar, não deu. Nem precisou também, né? Eita, calma aí. Nossa, eu tentei Bull 12 no voador? Aí tu tá doidão, hein? Nossa, mano. Tá jogando de qualquer jeito. Eu tô achando que vai ser uma brincadeirinha aí bem feita. Quis jogar de qualquer jeito. Quis achar que o cara era um Zé Mané. Se lascou. Perdeu. Aqui é o seguinte. Nossa, mano. Ele é muito rápido, né? Muito veloz. Acho que aqui o ideal é começar com ele desde o princípio mesmo. Fenty Attack. Aqui um... Ah, agora não matou, né? Agora nada tá matando os caras de primeira. É impressionante. Esse Suana que é um merda. Suana e seu Hydro Pump imundo. Agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver. Ah, quer ver mesmo, né? Quer ver mesmo, né? Putes Grilo, malandro. Putes Grilo. Sacanator. Os itens estão em dia? Não estão, né? Esse cara tá sem item, por exemplo. Ah, tá. E tá sem item por causa do Acrobatics. E você? Tá com Silver Powder. E você com Soft Sand. Você tá com Spell Tag. Você tá com Magnet. E você com Black Belt. Tá certo. No fim das contas, é isso mesmo. Não tem muito o que inventar, não. Sucker Punch. Né? Ah, era pra ter trocado já, na verdade, né? Você foi burro de novo. Era pra ter colocado esse camarada em primeiro. E agora? Eita, mano. Nem sei o que eu tô fazendo, velho. Tô jogando de qualquer jeito, é? Tô. Pelo visto, estou. Não, cara. Para de ser burro, mano. Pô, aí o cara zoou o barraco mesmo, hein? Aí o cara perdeu de propósito igual um retardado, velho. Mas agora eu vou ganhar. Agora eu vou ganhar. Pode ficar tranquilo. Não vou comer. Mano, eu posso começar com você. Não. Faz o que você já viu que vai dar bom, mano. Faz o que você já viu que vai dar bom, que é... Mandar o camaradão aqui. Aqui não tem jeito, né? Aqui o doidão vem no golpe aí. Aqui você já antecipa ele no crunch. Aqui também. É, mas agora você não consegue pegar o cara, né? E Shadow Ball funciona nessa praga? Flying lutador? Pelo visto. É embaçado, hein? Aqui tem o Swamna. Swamna é a praga da vez. Ele é um cara, assim, absurdamente imundo, mano. E eu fiz uma substituição ali bem imbecilica, né? A ponto de eu me lascar agora. É, parabéns. Ai, que desgraça, cara. Tudo culpa do Dugtrio, né? Tudo culpa do Dugtrio. Então tá na hora de mudar essa estratégia aí, campeão. Tá na hora de fazer diferente, né? Viu que vai dar ruim? Que nem, pra vencer esse otário. Como é que eu faço? Certamente não é com aquele merda. E aqui? Ah, eu esqueço que eu sou lutador, galera. Esse é o meu problema. Não é o maior desproblema, não. Mas é um doce. É eu me esquecer. Que o cara é lutador. Quem dera, né? Quem dera. Aqui eu não consigo mais quebrar esse cara de primeira, igual eu quebrava antes. Pô, não é possível, né, mano? Não é possível, né, Radical Red? Vai ficar dando uma dessa comigo, mano. Pô, para de ser otário, velho. Para de ser escroto, mano. Na moral. Tá fazendo merda. Aqui, ó. O segredo é esse aqui, ó. Nossa, esse Farfetch'd é muito desgraçadão, né? Fala sério, cara. Suana. Suana. É cabuloso. Porque ele quebra geral, mano. Infelizmente. Posso até tentar um Aquajet aqui só para dar um daninho. Mas é um daninho mesmo, né? Bem lixinho. Aí, cara. Ah. É complicado. Porque aqui ele vai mudar de Pokémon. só se eu sair fora, né? Pular fora aqui agora. É uma boa, hein? Deu para dar um Bull 12 no cara? Deu. Agora eu arrebento o Suana. Agora o Suana vai de Arrasta para cima. Finalmente, né? Aqui o Crunch. E aqui o Sucker Punch. Pronto. Ganhamos. É nozes, galera. Meu Deus, difícil, né? Hard, man. Hard, 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 hard. Mas tá bom. Tá bom. Vamos embora. Vamos embora. Rotun. Elétrico e gelo. Por isso que ele é uma geladeira, entendeu? Nossa, e por que... Ah, tá. Porque é gelo. Faz sentido. Vamos lá. Começa como? Estourando um Zemovie. Subzero Slammer. Vamos ver o poderio. Foi bem forte. E eu ainda errei meu golpe. Então já reseta. Já reseta porque não dá, não. Jogo sacana da peste, né? Ah lá. Ah, vá tomar banho, desgraçado. Eu tento não ficar puto, mas é impossível, mano. Olha o nível desses desgramados, velho. Pô, então toma um low sweep, pelo menos, na cara, seu imundo. Morreu. Caraca. Era isso. Hum, se eu acertasse um Fenty, hein? Ah, aqui você foi burro. Você tinha que ter trocado pro Claydol, mano. Apesar de que ele tem... Ah, Nasty Plot. Que legal. Tirei a speed do cara, ele continua mais rápido que eu. Esse é o famoso velocista imundo. Tá, deixa eu pensar. Let me tank, guys. Explosion, né, cornão? Você é um safado. Olha, é um Faros Mega, hein? Vocês tinham dúvida? Se não for Mega, não tem nem graça. Verdade é essa. Nossa, é forte, hein? É forte demais. Mas sobrou só dois. Esse Pikachu retardadão. É, só dois que me destrói a vida. Mas eu já aprendi. Eu já aprendi. É assim, ó. Low sweep. Certo? Aí aqui é Claydol. Bull 12. E Bull 12 de novo. Beleza. Aí esse cara... Uá, você não vai explodir na minha frente, né, seu maníaco? Se eu usar um golpe grama, é isso? Será? Se eu mandar o Router. Hiding Power você usou. Você vai explodir na minha frente? Cloroblast. Nossa, seu apelão de bosta. Quem que eu tinha mandado? Você e você explodiu na cara dele, né? Explode agora, então. Explodiu. Crick Toon. Richmond Lee. Nossa, que legal. This is nice, man. Mandei aqui só pra intimidar, só. Entendeu? E tacar um low sweep só pra deixar o cara lento? Não deu, né? Mas agora eu te quebro. Pô, eu esperava que o Coacoaval fosse ser um pássaro rápido. Mas não é não, velho. Não é nem um pouco rápido essa praga. E agora? Ixi, o Crunch não funciona? Porque ele é lutador. Lutador? Nossa, que merda, cara. Esqueci que ele era lutador. Isso aí é a faixa preta de judô, esse canalha. Ah, seu vagabundo. E se eu mandar um bulldoze em você? Você me mata antes. Nossa, eu tô gostando dessa luta aqui, cara. Não sei nem se merece uma mexidinha na equipe. Não me parece que eu tô tão, tão distante assim, não. Cara, eu queria evoluir esse malandrinho aqui, sabia? Queria evoluir ele na moralzinha mesmo. Tem que ver se o Crick Toon, ele vale a pena nesse ginásio. Porque tem dessas, né? Ah, não evoluiu. Que pena, viu? Que pena que você não evoluiu. Cara, esse aqui evolui, hein? Não evolui, não? Esse aqui certamente evolui. E ele é... Ele é ground, pô. Lava plume. Earth Power. Bom também. Very bom. Take Down, não. Evoluiu, tá vendo? Rock Slide. E é isso. Camerupt. Como é que tá essa base de status? 91 de Special Attack. Weakness Super Effective Moves by 25%. Legal. Bom saber. Beleza. Acho que é só mudar a nature dele. E... E é isso. Eu acho. Deixar a moda este mesmo. Modesto. Deixar ele modesto. Eu gosto dos caras modestos. Os caras da paz. Tá ligado? Vamos ver se faz uma diferencinha ou não, né? Bom, aqui de início tá bacana. Aí aqui é o Ground Zone. Beleza. Só que agora ele tem um Surf aí que me destrói, né? Ele já vai atacar direto o Surf? Não, ele continua na graça dele de... Né? Ó, mataria de primeira, tá vendo? Só que aí ele vai vir com o Surf agora. Quem que tanca esse Surf dele aí? Você? Tanca. Tanca suavemente. E o Aquajet? Boa. Electrode, hein? Prepara pro Cloroblast. Cloroblast. Crichtone? Vai tancar o Cloroblast? Tancou na metade. Aí você vai explodir, né? Peguem Ghost? Não, né? Não, não peguem Ghost. Que bom. Aí aqui é a nossa chance, hein? Tem cara que ele vai vir com um belo golpe elétrico pra cima de mim. Isso sim. É, e veio. Plasma Feasts. Magnitude. Mas eu sou mais o Earth Power, né? Já tirou a defesa do cara. Earth Power vai derrubar. Sabia. Beleza. Tem mais dois, hein? O Hitmon Lee. Nossa, o Hitmon Lee é muito inesperado aqui, né? Vai vir com um golpe lutador, ô cretinaço. Veio. Otário demais. Se eu mandar um Willow em você, eu não consigo, né? Cara, faltou um Sesh pra esse Router, viu, galera? Um Seshzinho no Router faria uma diferencinha da Braba, viu, cara? O certo era eu ter mandado o Scraft, eu acho. Sei lá. Quem que é o último dele? Ah, é o Anfaros, né? Hum... Meu Deus. É que esse cara continua mais rápido que eu, entendeu? Esse é o problema. Ai, ai, ai. O que que eu faço, cara? Se eu tentar atacar, ele vai me chutar primeiro. Eu queria mandar mais um Intimidate no corno. Ele vai Close Combatar. Deixa eu ver. Isso mesmo. Então toma, então, seu trouxa. Tá, me matou. Eu imaginei que isso fosse acontecer. Mas agora eu consigo te quebrar de Acrobatics. Nossa, seu dano ainda foi muito forte. Eu fico perplexo. Cara, eu sou mais rápido que tu, né? Eu sou mais rápido que tu, velho. Só que eu não tenho... Ah, eu tenho Brick Break. Eu esqueci que eu sou lutador. Eu esqueço, galera, que eu sou lutador. Eu não, né? O Quacoaval é lutador. Tá, e aí? E aí que os golpes dele vão vir daquele jeito. Arrasante, né? Ah, sou mais rápido. Nossa, se eu tivesse mandado o Crick Toon primeiro, hein? Acabou. Hi, 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 moleque. É nozes. Derrotada a LT Search com sucesso. Tá indo, hein, galera? Esse vídeo aqui tá próspero. Muito próspero. Extremamente próspero. Do jeito que a gente gosta. Cara, não tinha um Brandon pra enfrentar ali no canto, não? Eu jurava que tinha. Talvez tenha mesmo, né? Yan. Não gosto de Yan. Nossa. 44. Forte demais. Wild Charge. Boa. Vamos subir o nível dessa galera. Play Rough. Nice. Muito bom o Boltund, né, cara? Ele realmente dá orgulho na gente. Night Slash. Por que não? Quacoaval. Isso é um merda, meu irmão. Espero que eu mude de opinião a seu respeito. Mas até agora minha opinião é essa. Tu é um merda. Mas acho que eu vou mudar. Aí olha pra mim e fala. Você que é um merda, cara. Tá ligado? Você que é um merda, meu irmão. Aí fica nessa, né? Nesses amores todos aí. Vai evoluir pra Gengar? Pô, não evolui essa desgraça, cara. Que se passa, véi? Pô, eu até colocaria o Dark Coisa, mas o Sucker Punch é tão útil, né? Pelo visto eu vou ter que evoluir com esqueminhas, né? Com itenzinhos específicos. Isso me deixa um pouco aborrecido. Cara, o próximo ginásio. Ginásio da Erika. A gente podia chegar lá nesse vídeo aqui. O que vocês acham? Vocês topam a gente chegar lá nesse vídeo? Vocês estão nessa vibe? De fazer um vídeo colossal? O que vocês acham, galerinha? Eu não vou nem falar. Deixe nos comentários. Porque isso aqui é vídeo, não é live. Mas eu vou imaginar que vocês falaram que sim. Que vocês estão dentro. Então, bora, né? Cara, esse bicho aqui. Ele é o quê? Ele é físico? Ele é special? Ele é diferenciado, né? Ele não tinha uma habilidade maníaca? É, que não é essa certamente. Infiltrator. Tá, ele é special. Bom saber. Bom saber que tu é special, amigão. Slash. Slash. Slash não. Tá. Bom saber que tu é special. Você é bug fly, ou seja, uma tipagem muito conveniente para o próximo ginásio. Cá entre nós. Muito conveniente mesmo. Modest. Modest. Ou eu posso deixar ele rápido. Tentar deixar ele rápido também. E se eu tentar trocar a sua habilidade, amigo. O que que você me diz a respeito disso? Se eu tentar trocar a sua habilidade. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos atrás da nossa ability pill. Cadê a nossa ability pill? Nossa. Agora eu tenho a ability pill. Que não acaba mais, hein? Tinta de Lens. Eu vou salvar antes que eu... Deixa eu ver. Qual que é o lance? Doubles the damage of not very effective moves. Entendi. Isso acho que vale tanto para mim quanto para o inimigo, né? Então, por exemplo, é... Doubles the damage of not very... Se eu dar um golpe, por exemplo, num bicho que não é super efetivo. Vai dobrar o dano. Eu acho que é isso, né? Pô, mas isso aqui para o próximo ginásio eu não sei se vale a pena não, viu? Eu acho que é meio retardadíssimo. Mas tudo bem. Qualquer coisa a gente muda lá depois. Mas eu acho que não tem sentido, mano. Porque a gente quer que aconteça como sempre aconteceu ali, né? Sei lá. Não sei se vocês me entendem. Technician, beleza. E você é o Strongjaw. Não, tá tudo certo. Vambora. Está aqui o Coacoaval, mano. Coacoaval foi pular carnaval, velho. Não, tô zoando. Melhor deixar o Coacoaval, né? No lugar do Camerupt. Não que ele seja ruim no próximo ginásio. Pode ser que funcione. Ah, um outro camaradinha que eu acho que pode ser útil para Dedéu é esse cara aqui, mano. Esse cara aqui, ele já teve um papel importante lá no início. E eu não abdiquei mão dele não, viu? Eu acho que ele ainda pode ser um Tatu nervoso. Um Tatu nervoso mesmo. Só que não evolui essa praga. É outro vagabundo que não evolui. Vai ver evoluir por Ice Stone, né? Aí tu tá de sacanagem com a minha cara, mano. Que eu não tenho essas porcaria aqui. Vai ver, eu já tenho os itens tudo pra evoluir os caras e tô aqui moscando. É bem minha cara fazer isso, mano. Mas eu acho que nesse caso não, mano. Vou até conferir, né? Iron Ball, pelo amor, né? Falar que Iron Ball evolui agora esse bicho. Sunstone. Eu tô até olhando tudo aqui pra não dizer que eu tô maluco. É, eu não tenho não, cara. Então deixa quieto. Cai fora, brother. Sinto muito. Vamos lá, vamos avançar? Cadê o Brandon que tinha aqui? Eu tô ficando doidão. Que Brandon? O que tem a ver, Brandon? Nossa, tem uma pessoa aqui. É a terceira líder. Tá certo, a terceira líder. A Whitney. Vamos lá. Partiu. High Jump. Legal, trocou, hein? Trocou pra uma desgraça de um Pokémon. Eu nem equipei o Yanmega, mano. Meu Deus, sacanagem. Slug fraco, hein? Tinha que ser Slug Bomb, mano. Tinha que ser Slug Bomb, galera. Nossa. Pensa na batalha que você já se lascou, verde e amarelo. Ô, mano. Sabe qual que é o problema? Eu não tenho... O que eu preciso, véi. Eu preciso de alguém que dê jeito em fada. E eu não tenho alguém que dê jeito em fada. Esse é o problema. Não é tão difícil essa batalha. Já deu pra notar, né? Uma batalha bem tranquila. Só que... É tranquila pra quem sabe, né? Pra quem não sabe... Não é tão tranquila assim, não. Mais perto do que a gente já encarou até aqui. Ih, suave. Fire Punch. Olha só, hein? Tem quem saiba, hein? Tipo Scraft. Low Sweep. Eu gosto do Low Sweep, cara. E o... O Headbutt também tem a sua importância. Eu não vou negar, não. Volt Switch. U-Turn. Um golpe bug de 70 de dano. Cara. Acrobatic. Faz o seguinte. Tira esse Acrobatic. Esse aqui tá uma bosta. E equipa um item nesse cara, mano. É muito item, né? Eu preciso jogar fora um milhão de coisas aqui, galera. Isso aqui polui totalmente. Aqui é o nosso... Nosso Paranawater. Eu não gosto, não. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Cara, pra essa batalha... É melhor você voltar ao Camerupt. No lugar do... Do Yamna. Do Yamega. Foi mal. Yamega. Isso aí. Beleza. Vambora. Vamos ver se... Vai trocar? Não trocou? Seu rato pestilento. Como é que você não troca, velho? Tá. Tirei seu speed, né? Seu trouxa. Tirei. Tirei o speed dele. Toma Headbutt na cara. Agora... Ah, você já era mais rápido que ele. Só que seu Sludge é muito fraco. Nossa. Seu Sludge é uma piada mortal. Uma piada de muito mau gosto. Diga-se de passagem. Tinha que tacar um lavaplume nesse otário, né? Antes de você ficar igual um... Um... Um arrebentado aí. Ah, mudou, né? Safado. Dragão. Eu também não tenho nada contra dragão, galera. É preocupante, viu, velho? Eu não tenho nada contra muita coisa. Liquidation. Liquidation, o cara tá vivo. Ah, salafrário. Sucker Punch. Que piada. Que piada. O cara é bom, mano. Ah, eu tô jogando de qualquer jeito essa porcaria aqui, mano. Aí não, velho. Joga de qualquer jeito não, mano. Faz o negócio direito. Tá, eu mando um Quacoaval. O que o Quacoaval faz, esse bosta? Hyper Voice? Brick Break. Tá. Aí você vai trocar, né? Não, não trocou. Beleza. Tá, você. Você é um problemático da merda. Vou tentar mandar um Aquajete. Eu acho que eu sou mais rápido de qualquer jeito. Se eu for, eu sou um burro. Pô, é difícil bater em dragão nesse jogo. O que eu faço, cara? Só se eu mandar esse cachorro... Ah, eu tenho o Play Rough. Eu esqueci. Aprendi agora, recente, né? Ah, ajuda um pouco contra o Altar. É um pouco, né? Sou mais rápido que tu? Eu acho que eu até era, viu? Se eu mandar um Willow Wisp em você, você ataca fisicamente? Não. Nossa. Você é um gênio, velho. Olha aí. É gênio, né? Gênio faz merda só. Era você o tempo todo? Sim. Nossa. Ô, eu não posso esquecer, mano. O Boltund é bom pra bater na... No Togekis, velho. Né? E o High Jump? Hahaha, seu salafrário. Que história é essa, meu irmão? Vai errar sempre, né? É verdade. Eu tenho que andar, fazer alguma coisa assim de diferente pro jogo entender? É isso? Ou não? Não. Não é isso, não. Ah, não dá pra entender, velho. Pô, eu tenho mais dificuldade na Witching do que no... No LT Search. É isso mesmo? Produção. E eu tava querendo chegar lá no próximo Ginásio, mas desse jeito aqui tá difícil. Tá, o Brick Break funciona legal. E o Aqua Jet também. Aí manda o Otária. Descobre aí se você é mais rápido que ela, independente de qualquer coisa. Não, não é. É um merda, né? A gente sabe, ele é um merda. Beleza, sem novidade. Poupa o Boltund. Mas aí você manda quem, mano? O Camerupt também tá um merda. Não tá ajudando. Nossa, olha aí. A Praga ainda tá mandando... Ó, deixei com o Burn, mas é grande merda. Tá usando o Calm Mind igual um retardadão. Pô, agora dá pra te quebrar, hein? Não dá com o Crunch? Aff, velho. Ah, mano. Tô é um merda. Olha, o cara conseguiu levar meio mundo ainda com ele. Sucker Punch mais fraco que eu já vi na vida. Bug Bite ajuda, mas aí entra essa merda desse... Nossa, cara. Pior que não foi tão ruim. Será que é o início que tá me estuporizando, velho? Porque eu vi que você ia mandar o Hyper Voice. E se eu mandar o... Aí você não acerta. Mas o que adianta? Você vai mandar algum golpe de fogo agora, no mínimo. Torch Song. Ah, ah lá. Tá vendo? I am inevitable. Cara, essa habilidadezinha sua aí dá pra trocar? Tem alguma coisa melhor que isso? Eu peguei um desgosto por esse Quacoaval que vocês estão por fora, mano. Ele já era o menos favorito meu. Dos três. Parece que ficou pior agora. Nem muda. Tem alguma coisa na minha box pra salvar essa desgraça? Sinceramente falando? I amega. Eu tirei o I amega. Deveria? Muitas perguntas. Muitas perguntas. Quem que tá faltando na minha party? Um Brelum? Um Raidon? Sério isso? Um Raidon? Pô, por que você não começou com o Camerupt, cara? Você podia ter começado com o Camerupt. Por que eu tô insistindo que o Raidon vai ser a solução da minha equipe? Na boa. Ô Nuzi, explica pra mim, cara. O que que se passa na cabeça de um ser humano? Eu queria achar que a solução da vida dele tá num Rai War. Não é loucura isso, cara? Isso pra mim soa uma loucura tão grande. Uma maluquice tão absurda. Que eu fico sem compreender às vezes. Mas já que já tá aqui... Vai colocar logo uma Hard Stone no Camarada? Hard Stone nervosa no Camarada? E a Neite não vai mudar, não? Habilidade. Você não quer deixar o seu bicho tunadão? Você não acha que ele é a solução dos seus Problems? Cadê o Hability Peel? Não tem nem efeito. Que maravilha, hein? Muda lá, pô. Coloca ele Adamant. Já que você tá... Confia, não? O outro bicho não vai morrer de primeira. Esse que é o problema. Nossa, o jogo... Semi... Bugou ali, hein? Semi-bugou. O maior dos problemas é esse. Ah, seus merdas. Nossa. Que que é isso, véi? Quem falou que o Rhydon é um merda? Nunca. O Rhydon é um Monster. Então, começa com ele, então. E mostra como é que se faz, cara. Você não vai conseguir quebrar o cara de primeira mesmo. Ó, tudo que eu tenho quebra ele. Tá vendo? E se eu mandar um Stone Edge? O que que acontece? Ah! Hahaha! Sério, mano? Sério que você vai desmerecer o meu Rhydon nesse nível? Você tá retarda, filhão. Ó, você já entrou pegando fogo sua praga. Você tomar um Wild Charge na cara não dá, né? Nossa. Você é um pássaro... escroto. Olha como você é imundo. Meu Deus, cara. Esse cara aí que eu tenho medo... Eu não deveria ter tanto medo dele. Esse Togekiz aí. Ele não é nada assim que se diga... Nossa. Que desgraça, hein? Ô, eu não vou tirar o Rhydon não, pô. Você só não começa com ele. Não, você vai querer dar murro nele. Vai quebrar sua mão dando murro em pedra. Mas... Talvez não seja tão ruim quando a gente pensa. Talvez contra um Togekiz tenha esperança. Eu acredito no poder desse cara. Liquidation. Will... U-turn dá? Não dá. Ah, é. Ele usou Hyper Voice. Golpe saiu como fada, eu acho. Quebrou o meu lutador. Que nem aqui, Rhydon. Rhydon quebra esse cara, mano. Vocês acham que não? Olha aí o golpe dele. Ah, 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 ele tá brincando com vocês. Ele tá brincando. Ele tá fazendo isso de zoeirinha, mas ele já já vai ganhar o jogo pra nós. Mas relaxa, isso que vocês viram é brincadeira do Rhydon, tá? Ele não é um lixo, ele não é um lixo. Confia. Ô, você é burro. Você poderia ter mandado tanta gente. Você mandou os caras mais improváveis da história. Olha, tem hora que o cara merece também, né? Tem hora que o cara merece, mano. Ô, você não salvou lá, não? Você salvou com o Rhydon e tudo? Com o Rhydon e tudo. Então ganha. Uai, ganha? Mostra que você é o cara, velho. Mostra que você é o cara. Manda o Rhydon. Deixa o Rhydon tomar o Hyper Voice. Morreu. 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 É você que tava... Troca o item, pô. Coloca o item pra favorecer o Sludge. Aí vai ver. Eu já podia estar com o Sludge Bomb há um milhão de anos. Já pensou? Aqui é o seguinte. É você, ó. Aí, boa. Tá vendo? Aí agora você pode mandar o Thunder Fang. Aí vai entrar o Ultra Mega Rápido aqui. Com esse Fassade, que é uma desgraça na vida de qualquer ser humano. Outro Fassade. E o Turn. Nossa, eu mandei Low Sweep. Que legal. Eita, Fadinha. Virou Fada essa Praga. Aí você me quebra. Esse cara vira Fada, mano. Beleza. Vamos lá. Já tomei uma aguinha ali. Tô pronto. Tô pronto. Não, não tô pronto nada não. Você tem que mudar, né? Eu vou... Vou colocar um item aqui no Gengar. Que é... O Poison Barbie. Pior que eu não lembro de ter visto esse item, não. Será que eu já ganhei ele, mano? Eu acho que eu não ganhei ainda o Poison Barbie. Mas eu vou olhar direito. Como é uma série sem pressa nenhuma. Onde os caras jogam... Os caras, vulgo eu, né? Joga na paz, na tranquilidade, mano. Eu vou olhar bem direitinho. Ah, 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 ah. Seu vagabundo. Ih, o Movie Learning. Shadow Punch. Não tem, né? Não tem, galera. Infelizmente, não tem. Ainda não tem um golpe Poison nervoso. Pô, esse Raidon aqui, ele tá de sacanagem comigo, né? Eu tô botando maior fé que o bicho vai me ajudar a horrores. Loucura, velho. Loucura total. Aqui o Liquidation. Eu tava fazendo o que? Eu tava deixando matar? Eu nem lembro. Se eu tava deixando o cara finalizar eu. Aí eu tava mandando quem pra finalizar ele? O Raulter, né? Aí, olha só o item. Como fez a diferença, tá vendo? E agora? Agora deu ruim, né? Se eu mandar o Raidon. Raidon tanca, filhão. Você acha que não? Ó o Raidon tancando. Olha o Raidon. Tancou, tá vendo? Falei pra vocês. Vocês falando que o cara é ruim, mano? Um golpe desse cara mata tudo, velho. O duro é ele acertar o golpe. Fora isso, tá tudo certo. Mata tudo mesmo. High Jump. Nossa, esse bichinho me deu um trabalho, hein? Safado, bicho. E esse aqui, então? Ele e o seu Brave Bird assassino. Loucura também, velho. Esse cara tem um Brave Bird assassinaço, velho. Fica até difícil, porque ele é mais rápido do que tudo que eu tenho. Ele é mais rápido até que o meu Bontund. Por incrível que pareça, ele consegue fazer umas loucuraças dessas. É, não tem jeito, cara. O Raidon, ele realmente é meme. Meme Man. Meme Man, assim, do mais alto nível que eu já vi na minha vida, cara. Meu amigo. Tipo assim, uma parada traumática, tá ligado? Beira o traumatismo, velho. E você, você tanca? Tanca mais ou menos, mas tanca, né? Só que aí o cara tem essa porcaria. Aí você... Ai, ai, ai. Difícil, cara. Difícil é a palavra. Miserável aqui. Miserável, miserável. E o Terny arregou. Viram? Que cagão. Nossa. Que apelação. Da peste. Falta só esse otário. Fassade. Errei, seu trouxa. É, trouxa, mas... Eita, tem você ainda, cara. Tinha me esquecido. Mas você eu resolvo fácil com o Thunder Fang. Olha, faltou... Não, falta um pouco mais que um, né? Putz, o cara me finalizou no U-Turn, galerinha. Ele não manda Brave Bird contra o Coisa. Isso é um ótimo sinal. Ele não mandar Brave Bird contra o Coisa. Esse Simba aí, velho. Eu não vou negar. Ele tá me enchendo o saco. Esse Simba tá me enchendo o saco demais, cara. Ele é um vagabundo. Mais alto nível também. Aqui, ó. Vai mandar U-Turn. Nossa, mandou nada. Mandou façade mesmo. Desgraçado, cara. Dessa vez... Eu sei como é que faz pra chamar alguma coisa. Mano, eu queria um Pokémon que fosse capaz de derrotar o Simba. Cara, o problema é do Raidon. Mano... Eu acho que eu já sei, galera. Eu vou dar mais uma chance pra ele. Eu vou dar mais uma chance, só que eu vou fazer uma coisa diferente dessa vez. Apesar de que se aquele Hiding Power for um Hiding Power Grass... Ah, ou Water... Aí esquece. Aí esquece mesmo. Mas eu tava pensando em fazer o seguinte, ó. Aumentar a defesa especial do cara. Tirando... O Special Attack, por exemplo. Eu fiz isso, né? Deu certo, né? Deu. E aí... O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no Movie Learn. E eu vou colocar o Rock Blast, entendeu? Aí se ele conseguisse acertar três vezes... Eu acho que ele já finalizaria aquele desgraçadinho ali, mano. Sacou? A minha ideia é essa. Essa é a minha ideia. O que vocês acham? Genial? Mas tem que ver se ele vai tancar o golpe do cara, entendeu? Tudo vai depender dele tancar esse Hiding Power aí. Tancou, tá vendo? E aí? Um... Tem que ser três. Dois... E o terceiro? Ah, eu acho que esse é o problema. Eu acho que o jogo não permite... Nessas batalhas mais importantes... Você acertar o cara mais que duas vezes, entendeu? Isso é um problema. Isso é um problema mesmo. Nossa, que sorte. Olha só. Que sorte, mano. Ah, agora ficou mais fácil, hein? Né? Só que eu tenho que tomar cuidado. Tomar muito cuidado aqui. E o turn funcionou legal. E o Bug Bites também. Ah... Sei lá, né? Calma aí. Thunder Fang. Sou mais rápido que tu. Caraca, mano. Calma aí que eu acho que ainda... Acho que deu. Ganhamos, velho. Tá vendo? Só foi voltar o Raidon na equipe. Que foi vitória. Perceberam? Notaram? Ou não notaram? Vocês acham que isso é um acaso? Pois você está certo. É um completo acaso. Deixa no Raulter por enquanto. É Violite? Só de Zoas? Só de brincadeira? E esse Yamega aí? Eu quero... Eu preciso aprender a usar o Yamega. Antes de chegar no ginásio. Ver esse lance da habilidade dele. E o Flash? Você vai pegar o Flash? Vai passar na caverna? Na escuridão? E eu prefiro pegar o Flash. É bem melhor, né? Nossa. Aqui tem uma galera Ground Nervosa. Que eu poderia ter usado, né? No ginásio. Gligar. Doug Trio. Sandile. Excadril. Maluco. Só bicho brabo. Só bicho brabo mesmo que tem ali. Eu nem me toquei, cara. Nisso daí. Nem me liguei que... Que tinha tudo isso, véi. De Pokémon Ground ali. Um mais forte que o outro. Bom que a gente está pegando umas TMzinhas, né? Bom. Vida que segue então, né? Podia ter encerrado o vídeo já, na verdade. Já deu mais ou menos o tempo que a gente está deixando, né? Mas se o cara quer estender. Se está com esse pique todo aí. Né? Vambora. Aproveita. Aproveite a oportunidade. Não. É que realmente eu gostei muito do jogo, mano. Realmente eu curti demais o joguinho. Vambora, 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 vambora. Ah, está certo. É aqui mesmo. Entrei meio que sem querer querendo. Mas no fim das contas valeu até a pena ter entrado sem querer querendo. Ali. Beleza. Bom. Na teoria é o Rock Tunnel. E chegamos, né? Na teoria é isso, né? Rock Tunnel e cheguemos. Vamos ver. Vamos ver isso aí. Olha que monstro. Parece um Kaiju. Né? Vamos ver o lance do Air Slash. Se troca tudo mesmo. Ou se é só para ele. Só para mim. Ah. Sei lá, né? Não sei se dá para dizer que foi uma bosta, assim, por causa do coisa. Uncent Power. Pô, mas eu não sou mais rápido que esses caras, mano. Está de sacanagem comigo, hein, ô vagabundo. Como é que você não é mais rápido que esses vagabundos? Eu não sei, velho. Tudo para esse cara é vagabundo também, mano. Tudo é vagabundo para esse cara? Foi mal, cara. Foi mal. Se vocês não acham que são vagabundos, está bom. Ignora. Nem passei ali na graminha para ver o que tem, hein. Flame Orbs. Legal. Vários itens. De novo, hein. Se não matar, tem a ver com a minha habilidade. Ah, matou. Está vendo? E aqui. Matou. Até é parecido, né? O Ian Mega com Vibrava lembra bastante um ao outro. Parecem parentes. Primos distantes. Tá. Vamos lá. Se por um acaso eu terminar esse vídeo sem entender o lance do Ian Mega, alguém me explica, por favor? Alguém faz essa gentileza para nós? Se eu terminar o vídeo sem entender ainda o bicho? A chance é muito grande disso acontecer. De eu terminar sem entender. Mas muito grande mesmo. Nossa, mas que golpe é esse que todo mundo dele tem? Caraca, isso é uma maluquice fascínora, velho. Me quebrou. Eu estava jogando de qualquer jeito também, né? Mas... É um golpe ali que o... Que o cara usa. Nossa. Umas chamas terríveis. Cê é doido, velho. Cês também ficaram assustados? Sem compreender? Eu também fiquei. Sabe é que cê não foi o único. Tem... Eu não sei se tem item ali. Ali embaixo. Será que tem? Se tem, tem escondido, né? Deixa eu dar um save aqui rapidão. Ah, não é não, ó. É um burn hill. É ruim, hein? É ruim, hein? Pô, mas nada impede você de... De ser equipado de um sharp beak, pelo menos. Já ajuda. Já ajuda muito. Não é pouco, não é muito. Tá, vamos lá. Vi create. Ah, entendi. Vi create. Dragon Ascent. Meu Deus. Que retardadice da peste, mano. Meu amigo. Acho que eu nunca vi uma coisa mais louca que essa daqui. Fala sério, hein? Esse aqui é o pior. Esse aqui é o pior de todos. Will de charge? Uma merda, hein? Começou o vi create. Aí, agora você... Agora você o quê? Morre não, mano. Ah, vá tomar banho, desgraçado. O que é isso, velho? Eu salvei, mano? Salvei. Boa, que lixo, velho. Vocês são débeis. Vocês são retardados, totais, completos, maníacos. Isso não se faz, não, velho. Isso é loucura. Isso, joga de qualquer jeito mesmo, seu retardado. Taca golpe de bosta nos caras tudo aí mesmo. Você tá de brincadeira, né? Já tá zoando mesmo? Morre mesmo. É que eu fico sem imaginar. Sem imaginar o quê? Não sei. Ah lá, aquajete que não funciona. Seu bosta. Não funciona esses golpes nesse otário. É muita abominação. Nossa, matou o cara? Conseguiu matar o cara, aquele golpe ali? Caraca. Forte, hein? Tá, esse é, galera? Pô, esse cara é bom, mano. Esse nizzle aqui que vira aquele nizzle diferentão, ele é bom mesmo. Mas eu tô com preguiça de usar ele. Eita, que susto, mano. Achei que o jogo tinha bugado. O coração até gelou agora. Fez esse sonzinho aí de Criptune, mano. O jogo ficou meio lento. Por causa de eu ter clicado ali, deu até medo, cara. Repel. É o tipo de piada mortal, né? Se você pegar um item desse. É o tipo de coisa que você fica sem entender. Tá, vamos lá. É só uma caverna. Com um dragão de gelo. Legal. Eu acho que a habilidade é só pros danos que eu recebo, viu? Até porque senão ia ficar muito confuso. Só que eu acho que... Mais uma vez eu repito. Pro próximo ginásio, eu acho que essa habilidade aí, ó... Não vai dar certo. Porque se a gente tomar golpe Grass e Poison naquele ginásio... Vai ser ótimo. Porque o Ian Mega é Bug e Fly. Entendeu? Não teria sentido você querer inverter essa ordem. Agora, se você vai, por exemplo, pra um ginásio pedra... Ou pra um ginásio fogo... Aí é outra história. Aí é outra história. Realmente. Mas do contrário, não tem nexo. Não tem nexo algum. Vocês entendem o que eu falo? Eu tô falando um monte de merda aqui. Acho que vocês acompanham, né? O que eu tô falando. Não é possível que vocês não acompanham. Com certeza. Povo é inteligente. Se povo é inteligente. Smart. Smart people. Very smart. Tem alguma pokebola aqui? Não, não tem. Ah, até tem, né? Escape Rope. Beleza. O que mais? Oh, tem um Terráqueon ali. Um Bruto e Burro. Respeitadíssimo Bruto e Burro. Lendário Bruto e Burro. O Proor. O Proor é o bicho, hein? Você ensina aí no Rock Slide? Não, você me descola uma TM do Rock Slide. Muito obrigado, cara. Olha um Sentiru aí. Que não evolui. Miserávelzão que não evolui. Nossa. O outro tava brincando comigo? É isso mesmo? É isso que eu entendi? Tava zoando comigo? Não me dando dano? Nossa, mandei Shadow Ball. É, eu tô mandando Shadow Ball em quase tudo aqui. Tá, esses caras tão bem fáceis de se derrotar. Não vou negar. TM. Muito bom. Ai, caramba. Puxa, se você acertasse o Willow Wisp, hein? Ia ser fenômeno. Nossa, que praga desgraçada. Mostra, você é mais rápido que tudo que eu tenho, cara. Difícil assim. Muito difícil. Nossa, o duro é isso. Eu nem quero ver, mas eu vou sair onde eu não queria. Não. Eu achei que eu ia sair em Cerulean. Menos mal. Então tá ótimo. Então esquece tudo que aconteceu aí. Impossível esquecer, Starkão. Eu sei, meu amigo, eu sei. É realmente difícil. Mas bora. Let's go, Pikachu. A culpa é do primeiro imundo. Red Chargero safado. Nunca vi, mano. Ah, não era o Red Chargero safado o primeiro, não. É o Transformers. Beleza. Toma intimidação, seu corno. Ah, mandou Stick Web, né? Agora eu tô entendendo a sua salafrarice. Então engole esse Low Sweep, seu merda. Aura Sphere. Thunder Fang. E agora? Quacoaval? Nossa. Eita. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Tu é gênio. Tu é um gênio, cara. Diz que você vai conseguir derrotar esse cara. Nossa, mano. Difícil derrotar esse cara, hein? Só se você travar ele. Haha, você não vai travar ninguém. Não vai travar ninguém. Não, pô. Só vou errado. Pô, sempre tem que ter um otarinho, né? Stick Web. Tá, o Head Charge vai vir arrasante, né? Não, veio Throat Chop. Aí um mandou um Low Sweep e outro e te finalizo. Beleza. Aí você, mano. Eu também finalizo rápido. Aí você é um problema. Tanquei? Tanquei. Ah, me deu Burn. Desgraçado. Soma rápido? Não. O Quacoaval. Então, merda. Vou passar a série inteira falando que o Quacoaval é um merda. Vamos se acostumando. Sei que isso ofende alguns, mas fazer o quê, né? É a vida. Olha, parece que piscou aqui, mano. Não é eu, hein? Pode cair energia não, velho. Tá doido. Brinca não. Vamos, Nelson. Até iniciei outra gravação aqui só pra tancar aquela. Nossa. Você não usou o Poké View? Usa o Poké View. Né? Tá, vamos lá. Ai, ai, ai. Shadow Ball. Errei o golpe. Vá tomar banho. Desesperável. Nossa, mata tudo assim mesmo? Violentíssimo nesse nível. Pô, vá tomando seu banho, cara. Você tá maluco, velho. Esse é um cara... Sem palavras, cara. Sem palavras, mano. Sem palavras, velho. Esses caras são sem palavras. Wither Ball, cara usa. Já me começa como? Daquele jeito miserável. Tá. Beleza. Deixa eu ver. Solar Blade? Tá um sol incandescente. O jogo todo, né? Difícil, cara. Lidar com esses miseráveis aqui. Ai, ai. Aquele momento que o cara fica até em silêncio, sabe? Ele nem tem muito o que falar. Porque se ele falar, ele corre o risco de... Ai, ai. Lava plume. Vamos ver o lava plume. Qual é que é? Tá, não usou o Wither Ball dessa vez. Solar Blade, a gente tanca. Liquidation. Lava plume. Beleza. Não foi tão péssimo assim, não, hein? Não foi mesmo. Não, que magnitude o quê, cara? Ixi. Lava plume pega em geral. Isso que é a merda. Vamos lá, né? Vamos lá. Solar Blade. Começou. Começou. Assolar geral. Assolação aqui, tá crítica, hein? Insolação, na verdade, né? Esse é o meu maior problema nessa batalha. Essa insolação imunda. Aqui não tem jeito. É Headbutt. Eu não sei se o Wild Charge é mais forte que o Thunder Fang de Strongjaw. Até hoje eu tenho minhas sinceras dúvidas. Nossa, filha de uma égua miserável. Ô, mano. Ô, não acredito que você fez isso, cara. Na boa, não é possível que você fez uma coisa dessa, mano. Não é possível, cara. É muita maluquice, velho. É muita maluquice, mano. Nossa, velho. Você não fica bobo de ver uma coisa dessa, galera? Na boa mesmo. Você não fica, velho. Perplexo. Você não acha que é uma perplexidade assim, horrorosa? Animalesca? Otário. Vagabundo. Otário vagabundo, mano. Isso que ele é. Um otário vagabundo. Tem coisa pra fazer. Eu não deveria estender muito esse vídeo, não. Eu deveria parar por aqui. Tem muita coisa pela frente ainda. É isso, pessoal. Não vou, não. Eu ia, mas o jogo mexeu demais comigo, mano. Ah, não. Deixa pra próxima. Tá bom? A gente se vê no próximo. Fechou? Esquece do like, hein? Tamo junto. Abraço. Fui.